O offset talvez seja a grande dúvida de todo profissional que inicia na cirurgia guiada. Por que eu falo isso? Porque foi minha dúvida também. Quando eu iniciei na minha vida na cirurgia guiada, eu tinha uma grande dificuldade de entender o offset. Primeiro que eu trabalhava de uma forma convencional. Eu trabalhava uma cirurgia convencional, que eu não tinha calculado nada disso. E quando eu entrei na cirurgia guiada, eu falei assim, puxa vida, que raio de offset é esse? Que raio de offset é esse? Eu não estou entendendo. O que eu tenho que entender? A primeira coisa que eu fui buscar entender é que offset, em uma tradução literal, significa compensação. Então, a partir de agora, toda vez que eu falo offset, que vocês entenderem, ouvirem a palavra offset, vamos entender que o offset é uma compensação.